De acordo com as nossas leis, apenas o primogênito pode competir pela mão da linda donzela. Arqueiros, preparem-se! Arqueiros, as suas posições! E que a flecha com sorte encontre o seu alvo! Podem começar! Podem começar! Esse não aprende nada, não é, Pesce? Eu aposto que ele ia preferir jogar Torres. Ou sustentar pontes. Eu peguei! Mandou longe. E com belos cachinhos ao vento. Vergos! E não é! Ai, que dó! Ela não enrola! Atira! O aparito do... Aprecie a paisagem! Bom, isso foi excelente, né? Eu sou o Merida. E eu vou competir pela minha própria mão. Mas o que está fazendo? Merida! Ai, vestido apertado. Merida! Pare com isso! Não ouse disparar outra flecha! Merida! Eu proíbo! Você merece! Eu fui amadilas! Eu sou o Merida! TIA TIA Tchau, tchau.